Ora, durante o lançamento do novo Bolsa Família, o presidente Lula criticou o lucro da Petrobras e disse que não se pode aceitar a quantia paga em dividendos aos acionistas. Acompanhe. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras... A Petrobras... A Petrobras... E aí